Na Câmara Municipal, o dia foi de arrumar a casa, o que é difícil quando se está em reforma. Os trabalhos se concentram no plenário, por isso, sessões só no dia 8 de agosto. Muita coisa vai mudar por aqui. Uma das novidades é a instalação de um painel eletrônico para mostrar o voto dos vereadores. Outra mudança é a transmissão das sessões via internet e TV. Por isso, um sistema de câmeras está sendo instalado. Muito importante esse trabalho que a Câmara está fazendo e dia 8 nós estaremos de volta aqui, mas dizendo que nesse período de recesso a gente continua fazendo o trabalho na comunidade, buscando as obras na prefeitura e trabalhando pela cidade. Já na Assembleia, o ritmo de trabalho começou intenso. Às 11 horas, o presidente abriu a sessão ordinária. Como todo o Brasil, as assembleias e o Congresso Nacional estão retornando hoje. Os projetos tramitam nas comissões técnicas, cada comissão é independente, tem um relator. Esse relator é que coloca para votar nas comissões e depois vem para o plenário. Nessa reabertura de hoje, com certeza, requerimentos serão aprovados, pronunciamento de deputados, projetos poderão dar entrada, tanto do Executivo, do Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério Público ou de autoria dos próprios deputados. No primeiro semestre, os deputados estaduais apreciaram 595 matérias. Foram 462 requerimentos e 65 projetos de lei. E logo no primeiro dia depois do recesso, já tem deputado na articulação parlamentar e política. A gente vai procurar manter a mesma linha de atuação presente aos trabalhos da casa, acompanhando os projetos, principalmente aqueles mais polêmicos e que de fato interessam à população. Vamos tentar também discutir temas relevantes da atualidade. Participo como titular em duas comissões e como suplente bem no as três. Eu sou um trabalhador que não faltam minhas atividades. Não só a presença, mas discutir os problemas. Não só a presença, mas 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 só a presença, mas só a presença, mas só a presença, mas O que é isso?